Bom dia, meus queridos. São seis horas e três minutos. Vamos começar o dia com o pé direito. 22 minutos de emoção. É isso mesmo. Muita coisa acontecendo nesse Brasil. O nosso assunto principal é vaza o plano da Polícia Federal contra Bolsonaro. Também vamos falar da crise do governo Lula, do regime Lula. Rapaz, uma fala do Alexandre de Moraes que você vai ficar perplexo. Você vai ficar assim, o quê? Ele falou isso mesmo? Exatamente. Toma-se um giro de notícia com muitas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil de hoje. Segura aí, bota o seu cinto. Você que acordou para fazer um cooper, você que está aí indo para trabalhar, você que está no caminho do trabalho, você que só acordou para assistir nosso vídeo, sejam bem-vindos. Inscreva-se no canal. Vamos chegar a 300 mil lá no Facebook. Graças a vocês chegamos já aos 300 mil. Parabéns a cada um de vocês que compartilhou, jogou nos grupos de WhatsApp, no Telegram, formou esse time. Seja bem-vindo à família Vida Gringa. Se você quer ajudar, compartilhe os vídeos. A melhor forma de ajudar. E se você tem condições de ajudar mais, entre para o clube de membros. Torna-se membro do canal. Lembrando a você que todos os vídeos são de 22 minutos. É vapt-vupt e não é um vídeo cansativo. Vamos começar aqui com isso aqui, rapidinho, para você ver. Olha o que o Alexandre Moraes falou. Ele é heterogêneo por natureza. Vamos lá. Colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Espera aí, Alexandre Moraes. Então, se nós tivéssemos uma única pessoa dominando, tomando conta, tomando decisões no STF, nós estaríamos numa ditadura? Nós teríamos um ditador? É isso que você falou, Alexandre Moraes? Eu não estou entendendo. Espera aí, vamos escutar de novo. Como é que é? Fala de novo aí. O Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Teríamos uma ditadura do judiciário. Então, se fosse de uma pessoa, só teríamos uma ditadura do judiciário. Se fosse de uma pessoa. Eu estava lendo aqui um negócio do jornal americano. Alexandre Moraes, isso aqui é o jornal aqui dos Estados Unidos. Se você quiser cancelar o jornal americano, certamente eu acho que você deve ter o poder para isso. Mas olha só o que o New York Times falou. Um homem pode decidir o que pode ser dito no Brasil, diz New York Times. O jornal noticiou a decisão do TSE de poder excluir posts de redes sociais e chamou Alexandre de Moraes de chefe das eleições. Olha isso aqui. O jornal norte-americano, o New York Times, notificou nessa sexta-feira que o Brasil passou a ter uma única pessoa com poder de decidir o que pode ser dito na internet. Em referência ao ministro e presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Espera aí. Não estou entendendo. Então, o New York Times está dizendo que o Alexandre de Moraes, ele é aquela pessoa única que toma todo o poder sozinho. Entendi. Então, se tiver uma pessoa no STF e ele toma decisões sozinhas, então ele seria um ditador. Entendi. Entendi. Não sei se está confessando, eu não sei exatamente o que foi essa fala, mas várias das coisas que o Alexandre de Moraes falou no passado, parece que ele esqueceu no futuro, né? Parece que ele esqueceu do que falou. A gente chegar a uma conclusão do nosso bate-papo. Vamos lá. Olha isso aqui. O pessoal que está em casa, depois que acabar o podcast, joga no Google o seguinte, ó. Os 11 princípios do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Cara, você vai ver o passo a passo do que a esquerda está fazendo aqui no Brasil. Exato. Quem é que já leu esses princípios macabros, né? Esse trabalho de manipulação, esse trabalho da mentira que foi feita durante essa época na Alemanha. Bota a mãozinha, duas mãozinhas ali para ver quem é que já leu isso aí. Se não lê, depois você vá no Google e dê uma gulgada aí. Ou melhor, eu posso também, se você está no nosso grupo de WhatsApp, eu vou pegar e jogar lá no nosso grupo de WhatsApp para você ler. Vamos lá. O que o Joseph Goebbels pode. Por exemplo, o princípio da simplificação do inimigo único. Isso daí está claro. Tudo é culpa do PR. Tudo era culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Cara, o negócio é sinistro. Vá no comentário e bota ali um exemplo do que eles culparam o Bolsonaro. Vamos lá. Todo mundo, bota aí. Lembra que até o Submarino, eles falaram que era culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Cara, bota ali. Bota no comentário ali o que que eles culpam o Bolsonaro. Tudo, cara. Eu lembro quando o Bolsonaro estava fazendo uma live. E era uma live sobre agropecuária. Era uma live para os produtores de leite. Aí, quando terminou a live, o Bolsonaro tomou um copo de leite. E a mídia disse que ele é racista, porque quem toma leite é racista. Eu falei, caraca, mano. O negócio assim, animal, mano. Animal, 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 animal. Então, o que acontece? Mas sempre foi assim, o que eu sempre falei para vocês. Eles sempre chamaram o Bolsonaro de fascista. Mas fascistas são eles. O Lula é fascista. O petista é fascista. Eles são fascistas. Vamos lá. Continua aí. Bota lá o número lá. ...do contágio. Divulgue a capacidade do contágio. Ou seja, tudo que ele fizer está errado. É vulgarismo. Exatamente. Tudo que ele fizer está errado. Eles... Faz aquelas jogadas todas. Então, transforme em um animal. Transforme todas as coisas ruins. O que o Lula falou mês passado? Que eles são animais. Animais selvagens. Ou seja, exatamente a mesma coisa. Transforme em um animais. Começa a dizer que essas pessoas são animais. Foi exatamente o que foi feito naquela época. O princípio básico que é a causa daquela pessoa. Você tem, por exemplo, o silêncio. O princípio do silêncio. Ocultar todas as informações que não sejam convenientes. Então, todas as obras que são feitas. Tudo aquilo que é acertado. Então, traga. Lembra que, por exemplo, quando o Bolsonaro, a economia melhora, o que eles falavam? A economia despiora. Então, quando, primeiramente, quando estava melhorando, eles escondem. Não falam. E quando ficava de uma forma que não tinha como esconder o sucesso, né? Porque a luz, ela não tem como esconder a luz. Então, eles, em vez de falar, olha, o governo Bolsonaro melhorou a economia. O governo Bolsonaro está fazendo... Não. O governo Bolsonaro despiora. Despiora. Então, sempre a jogada na cabeça. Como eu falei para você, que é a maioria do povo brasileiro, a política dele é o bolso. Então, eles fizeram uma jogada para que o bolso deles nunca... Eles se sentissem que o bolso estava funcionando. Então, eles sempre olharam como problema no bolso. E, agora, quando, ao contrário, tudo está afundando, eles dizem que o aumento da gasolina não é tão ruim. Quer dizer, antigamente, o aumento da gasolina era horrível. Hoje, o aumento da gasolina não é ruim. Pode ser bom para o... Faz bem ao Brasil. O aumento da gasolina, cara, é um nível. Vamos lá. É, isso que é legal. O princípio do verossímil. Então, traga especialistas para combater a fala daquela pessoa que você quer atacar. Cara, ponto a ponto, você tem... Já vi várias vezes. Eu lembro, na época, que a gente... Eu falava para as pessoas, não vá para as portas dos quartéis. Eu falava para as pessoas, não vá para a Brasília. Eu explicava para as pessoas que o Lula iria ser diplomado. O Lula iria subir a rampa. E as pessoas brigavam comigo, me xingavam. E teve várias pessoas que tinham uns advogados que aparecem. O advogado de youtuber, né? O advogado youtuber. Cheio de... O cara, tenha muito cuidado. Porque quando a pessoa usa do seu título para que isso dê algum tipo de base para o que ele fala, tenha muito cuidado com isso. Então, por exemplo, as pessoas falavam comigo. Mas quem é você? Essa mulher... Tinha uma mulher aí que apareceu, não sei de onde, que era uma advogada especialista nas Forças Armadas. Então, ela explicava para as pessoas que o Lula não iria subir a rampa, mas era especialista. Então, ela lia tudo aquilo que passava no diário oficial e explicava para as pessoas. Aí, o argumento meu era... Eu mostrava para as pessoas que o Lula iria subir. Aí, o argumento, quando a pessoa não tinha argumento, falava... Mas você é o quê? Qual o seu... Ah, você é um advogado na área dos militares? Não. Ela sabe tudo. Ela é... Quer dizer, usava aquilo ali para desqualificar a verdade que eu dizia. Entendeu? A mesma coisa. Especialistas. Não, mas o cara é um especialista. Outro dia, eu estava falando para as pessoas aqui que falaram que o Lula tem uma inteligência emocional muito boa. E eu falei para as pessoas, inteligência emocional não existe. Aí, as pessoas me atacaram, especialistas, né? Ai, que cara ignorante. Não sabe de nada. Eu sei o que é isso. Eu sou psicóloga. Eu entendo disso. Meu filho, eu sei que tem uma teoria sobre a inteligência emocional. Só que as coisas que eu falo aqui, eu não falo porque eu estou pensando na minha cabeça, não. Eu leio. Eu estudo sobre esses assuntos para poder levar até vocês. E eu posso trazer um dia desse aqui, especialistas que dizem para você claramente que esse negócio de inteligência emocional não existe. Quando você está, o emocional e a inteligência não combinam. Quando você está no seu emocional, não tem inteligência. Vice-versa. Então, eu acredito nessa outra teoria. Mas as pessoas não trazem o especialista. O especialista. Coisas básicas. E aí, depois, vem a unicidade. Pirâmide de Maslow. Unicidade. O que é unicidade? Quem é que já estudou sobre a pirâmide de Maslow? Já estudaram sobre esse americano que tem essa teoria da pirâmide de Maslow? Quem já estudou, coloca aí duas mãozinhas aí. Bota três. Três mãozinhas. Se você já estudou. Se você nunca estudou, eu vou pegar essa teoria. Vou colocar lá no grupo de WhatsApp também. Lá você pode dar uma lida. Para você ver se você entende sobre essa pirâmide. É interessante que ele falou sobre isso aqui. Já estudei sobre o assunto. Já li bastante sobre o assunto. Eu não sei se você conhece. Mas é muito interessante. Família é unicidade? Sim ou não? Sim. O que a esquerda faz? Ridiculariza a família. A família é ridicularizada. Seu pai é narcisista. Sua mãe é narcisista. O homem, potencialmente, é um estuprador. Então, você quebra a família. Beleza? Cria sua objetividade. Você vê quanto que a família não é legal. Não é legal a família tradicional. Perfeito. Beleza? Outra coisa que traz unicidade. Religião. Religião não traz unicidade? O que eles fazem com a religião? Vamos ridicularizar a religião. Outra coisa que traz unicidade. Patriotismo. Não é isso? Você ser pertencente a alguma coisa. Vamos ridicularizar o patriotismo. Vamos ridicularizar a bandeira. Vamos ridicularizar as cores. Vamos ridicularizar os hinos. Foi o que o Hitler fez, inclusive. Pouca gente percebe isso. Mas a bandeira da Alemanha foi trocada pela bandeira do partido, cara. Eu não acho que não. Isso colocaram na nossa cabeça. Exatamente, meu amigo. Muito bem colocado. Muito bem interessante. Também vou colocar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp para você poder entender melhor e compartilhar mais com as pessoas. Compartilhar mais. E aqui vamos entrar no assunto mais importante de hoje. O assunto mais importante que nós temos aqui que é o VASA, o plano da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Vamos ver aqui o que a gente vai falar sobre isso. Porque realmente é isso aqui. Uma matéria que saiu na Globo. Aquele blog da Globo. O blog. Tem um blog chamado Globo. E ele fala isso aqui. Olha só isso aqui. Vamos pegar aqui. Vou diminuir aqui. Assim você pode ver melhor. Estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão a Alexandre de Moraes. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente pode botar isso aqui também. Investigação contra Bolsonaro é técnica, séria e isenta. Diz Flávio Dino. Então o Flávio Dino, que é um escolhido pelo Lula, ele quer convencer a população brasileira que o Bolsonaro está sendo perseguido e não tem nada a ver com política. Tem a ver com crimes, com coisas erradas, etc. Então ele precisa mostrar ao mundo que Bolsonaro está sendo julgado de maneira justa. só que, só do fato de você falar a investigação contra Bolsonaro é técnica, séria e isenta, você automaticamente está dizendo que outras não foram. que talvez as outras no passado não tinham sido. Então você começa a colocar dúvidas já com suas falas. E se a investigação é técnica, é séria, é isenta, por que você precisa falar isso? Por que você precisa falar tudo isso se ela é isso? Se é isenta, se é técnica, né, se é séria, o povo verá. Não tem como você convencer com palavras. Você tem que convencer com provas, não com palavras. Se é técnica, séria, isenta, como que isso aqui vazou? Como que a Globo recebeu uma mensagem dos planos da Polícia Federal? Se é isenta, é séria, como que a Polícia Federal vazou os planos? Nesse plano diz que, por exemplo, o que a Polícia Federal está fazendo é esperar para que troquem a PGR, porque a PGR com a Lindora e etc., eles têm batido contra o STF. várias das pessoas que estão presas, a PGR disse que era contra a prisão deles, mas o Alexandre de Moraes agindo sozinho, sozinho, disse que não, que vai prender a si mesmo. Quando o Alexandre de Moraes quis, né, investigar as falas dos empresários no grupo de WhatsApp, a PGR disse que aquilo era errado, não tinha motivo. O Alexandre de Moraes ignorou e sozinho fez. Fez busca e apreensão, fez tudo aquilo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Então se ele fez tudo isso, sozinho, então agora eles querem trocar a PGR. O Lula provavelmente não ficará com aras, vai escolher alguém que vai ouvi-lo, porque eles têm esse plano dizendo que para prender o Bolsonaro, tudo tem que ser ou aparentar ser sério, isento, entendeu? Tem que ser aparentar. Então eles não podem, por exemplo, tentar prender o Bolsonaro com o PGR dizendo que é contra. Não vai dar. Eles vão ter de usar, dizer que é a Polícia Federal que pediu a prisão do Bolsonaro através da PGR. A PGR aceitou e falou com o Alexandre de Moraes para que o Alexandre de Moraes aceite o pedido de prisão. Então é isso que eles estão tentando fazer. Então o plano diz que o Bolsonaro não será preso agora. O plano diz, muitas pessoas estão falando que o Bolsonaro vai ser preso preventivamente. Não vai. Por quê? Porque se o Bolsonaro e eles estão procurando quebra de sigilo para ver as contas bancárias do Bolsonaro, então é porque eles não têm provas. Eles não têm provas de que Bolsonaro cometeu nenhum crime. Por isso que eles continuam procurando. Quando a polícia tem provas, ela não estaria pedindo para quebras de sigilo. E mais investigação. Quando já encontraram o batom na cueca, eles simplesmente mostram o batom na cueca. Mas como não estão mostrando o batom na cueca, então é porque ele ainda não tem provas. Então o que acontece? O que acontece é que eles estão procurando uma maneira de ganhar o apoio popular para prender o Bolsonaro. Uma maneira de enganar a população a acreditar que um presidente que vendeu o seu próprio relógio, a gente nem sabe se ele vendeu, mas alguém vendeu o próprio relógio do presidente é um crime tão grande quanto o que o Lula fez, sendo que o Lula está solto. Sendo que eles entregaram vários presentes, os presentes que não foram entregues até pagaram multas. Fizemos um vídeo ontem onde mostra que o Lula estava desfilando e mostrando o seu relógio. Ou seja, eles querem fazer isso, só que não tem como fazer. Então ninguém acredita no Dino. Ninguém acredita que isso é uma investigação séria. Por quê? Porque nós temos o princípio onde eles estavam procurando uma cartão de vacina, do cartão de vacina chegou nas joias. Isso é pitching expedition. Isso é o que o Gilmar Mendes sempre criticou na justiça brasileira. só que agora está sendo feito com alguém que o Gilmar Mendes não gosta. Então ele é a favor. E está sendo um poder autoritário. Porque mesmo Alexandre Moraes disse quando isso é feito sozinho é um ditadoria de toga. Foi ele que falou isso. Vamos lá. Carmen Zambelli recebe em casa Randolfo e Rodrigues Gilmar Mendes e Zanin. O encontro ocorreu em Belo Horizonte. Não tenho nem o que falar. PF inicia perícia em celulares de Wassef e do pai de Mauro Cid. A Polícia Federal está investigando o celular do cara do advogado do presidente. Isso aqui se isso aqui não é errado eu não sei mais o que é errado. Não sei mais. Justiça condena Delgatia 20 anos de prisão por vaza jato. 20 anos de prisão. Então o herói da esquerda é o cara que foi condenado a 20 anos de prisão. Lembrando a você que isso aqui é primeira instância foi condenado em primeira instância ele terá de ser julgado em segunda instância certamente irá para terceira instância e uma vez com todo o trânsito em julgado condenado aí nós poderemos dizer que ele realmente é um criminoso. Até então não podemos falar nada porque esse é o Brasil esse é o Brasil que a gente vive. Mas eu digo uma coisa o CV dele o currículo dele melhora cada vez mais para ser um deputado petista porque olha 20 anos de cadeia já é está lá em cima nos olhos dos candidatos petistas o herói do PT um cara que foi condenado a 20 anos de cadeia é mais ou menos isso mais um herói do PT mais um para a cadeia. Marta Suplecy é uma boa opção como vice de Nunes diz Valdemar esse Valdemar rapaz é um outro que nunca deveria ter saído da cadeia mas está aí está aí é o líder do partido do nosso presidente a gente tem que apoiar porque está no nosso partido mas por que a direita não faz o seu próprio partido precisaríamos ter um próprio partido governo governo criará métrica para combater a corrupção diz Renan Filho a métrica você pega a raposa coloca a raposa tomando conta do galinheiro e pronto acabou o problema ou você faz como Alckmin disse o bandido voltando a cena do crime é a gente acredita muito que vai acabar a corrupção olha isso aqui após bloqueio de contas quebra de sigilo e busca e apreensão Moraes arquiva inquérito contra seis empresários ou seja cara é aqueles empresários que não fizeram nada fazendo brincadeira no whatsapp botaram umas figurinhas e aí o Alexandre Moraes sozinho tomou a decisão de fazer busca e apreensão bloqueio tudo isso e não encontrou absolutamente nada é triste o mundo que a gente vive hoje mas é uma realidade então tá isso aí galera tá isso aí vamos continuar na luta porque a luta deles é convencer os zumbis de que Bolsonaro é culpado a nossa luta é de mostrar aos zumbis a verdade que Bolsonaro não cometeu nenhum crime vamos juntos todos os dias 22 minutos cara é o que eu peço a você 22 minutos compartilhe com seus amigos para que a gente consiga vencer essa batalha Deus abençoe vocês te vejo no próximo vídeo tchau tchau